Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós queremos fazer uma sobremesa, olha que lindo, super especial para o dia das mães. Olha, é uma sobremesa gelada que não precisa de ir ao fogo, rápido, fácil de fazer e é uma delícia. É especial para o dia das mães. Olha, que delícia. Vamos ver como faz essa receita? Acompanha aí, passo a passo essa receita. Nós iremos precisar para essa receita, um pacote de biscoito de limão, é recheado de limão de 200 gramas, pode ser de qualquer marca, mas o importante seja de limão e pode ser recheado. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, duas gelatinas de limão, um copo de água, ao qual nós iremos dissolver a gelatina e esse copo de 200 ml e um copo de leite de 200 ml de leite integral. Utilizarei também raspas de um limão. Primeiramente nós estaremos colocando aqui o nosso leite condensado, o creme de leite, vamos colocar então 200 ml de leite integral. O pacote de biscoito nós iremos colocar aqui em um saquinho ou você pode triturar ele no processador ou bater no liquidificador. Quebramos ele aqui meio grosseiramente e agora a gente vai hidratar a nossa gelatina. Colocamos aqui 200 ml de água até dissolver completamente. Trouxemos aqui um fogo médio e vamos mexer até aquecer e dissolver completamente a nossa gelatina. Agora nós vamos bater os nossos ingredientes aqui por um minuto. Já batemos aqui, agora com a nossa gelatina ainda está um pouco quente, bem dissolvida, nós iremos ligar o liquidificador e vamos despejar ela aqui e vamos continuar batendo. Então, pessoal, nós temos aqui dois refratários, eu vou distribuir neles aqui os biscoitos amassados, se for um grande, são os refratários que não são muito grandes. E outra aqui, uma tigela. Vamos deixar eles bem soltinhos, não vamos amassar eles, vamos deixar bem soltinhos aqui e vamos despejar esse creme, que é como um mousse que nós fizemos, né? Vamos colocar também aqui. Vamos colocar tudo aqui, que vai caber tudo em um só, vamos resolver colocar tudo junto aqui. Então, colocamos tudo em uma vasilha só. Agora a gente vem com raspas de limão. E agora, pessoal, levar aí a geladeira por um espaço de quatro horas, depois a gente volta a mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, nós já deixamos a geladeira por... O meu ficou por um espaço de mais de quatro horas. Olha aqui, pessoal, fica bem firminho, delicioso a nossa sobremesa. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Vamos experimentar para ver como ficou, então. Pode fazer que eu tenha certeza que todos irão amar essa sobremesa, ok? Clique aí no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e não deixe de fazer essa receita deliciosa para o dia das mães e para o seu dia a dia, aquele dia de uma visita especial na sua casa. Faça a sobremesa, porque é uma delícia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você.